Nós estamos aqui com a Colt em Serra Negra, né Colt? E a gente fomos descobrir na resenha aqui na praça Que tá tudo contaminado, que time você torce? Você? Que time você torce? Esses aqui nem precisa falar, né? Vai ser campeão brasileiro Palmeirense Palmeirense Agora, Colt, pergunto pra vocês Eles vão ser campeão brasileiro? Vão ser campeão brasileiro E do mundo? Do mundo já é uma preocupação, né Colt? Já é uma preocupação? Agora me diz uma coisa Eles vão ser campeão do mundo, Colt? Não? Não? Não vão ser campeão do mundo? Não? Só brasileiro? Você sabe que cachorro é que nem criança Cachorro não mente Então você já sabe que brasileiro Vocês vão ser campeão, mas do mundo? Não Então você já sabe que 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 você já sabe que